O curso que eu faço é Ciências Biológicas e realmente é algo que eu queria desde o Ensino Médio. O ProUni, ele abriu portas para mim, porque se não fosse pelo ProUni, eu não estaria aqui hoje, não conseguiria estar na universidade, porque as condições que meus pais têm não iriam conseguir cobrir a mensalidade. O ProUni, ele realmente abriu muitas portas para mim aqui na universidade, porque se não fosse pelo ProUni, eu não estaria aqui hoje, eu não conseguiria pagar a mensalidade e possivelmente não teria um futuro profissional na área que eu gosto.